E mais uma vez a zebra passeou lá no Catar. Assunto para o nosso repórter Vinícius Serra. Vinícius, seja bem-vindo aqui novamente. Agora vamos falar sobre o dia de hoje que foi bem animado. Inclusive, Vinícius, falando em zebra também, né? Alemanha e Bélgica estão fora. Pois é, Sulamita. Mais uma vez a zebra passeou lá no Catar e tivemos a eliminação de Alemanha logo na fase de grupos e também da seleção da Bélgica. E olha só, a Alemanha poderia ter ficado de fora e a Espanha também, tá? Um jogo bastante movimentado, né? Do outro grupo que a gente acompanhou hoje também. A Alemanha até venceu a seleção da Costa Rica por 4 a 2, mas precisava ou tirar uma larga vantagem ou torcer para um empate ou vitória da Espanha diante do Japão. O que não aconteceu. O Japão venceu a Espanha de virada por 2 a 1 e se classificou em primeiro também. A Espanha caiu para a segunda colocação dentro deste grupo. Então foi um jogo bastante movimentado e mais cedo, né? No jogo de meio-dia, como a gente acompanhou agora nos gols, Marrocos também passando em primeiro. Então duas zebras, né? A gente colocando dentro dessas favoritas, né? Croácia e Bélgica. No outro grupo, a Alemanha ficou de fora e a Espanha passou em segundo. Para fazer uma ressalva importante neste jogo da Alemanha, hoje a gente também teve algo histórico, né? Pela primeira vez em uma Copa do Mundo masculina, uma árbitra, um trio de arbitragem feminino, foi o responsável para apitar a partida, né? A Stéphane Frampard, francesa, auxiliada pela Neuza Bach, a brasileira, né? Participou desse trio. E também, junto com elas, a mexicana Karen Medina, foram responsáveis, então, por comandar o jogo entre Alemanha e Costa Rica, que seja o primeiro de muitos aí, sendo referência dentro deste cenário no futebol mundial. Vamos falar agora também sobre seleção brasileira, porque amanhã tem jogo do Brasil. O Brasil enfrenta a seleção de Camarões, às quatro horas da tarde, fechando essa rodada para a seleção brasileira. O Brasil ainda briga por causa do que tiveram em campo, foram Ederson, goleiro, na lateral direita, Daniel Alves, Militão e o Bremer fazendo a zaga, e o Alex Telles na lateral esquerda. No meio de campo, o Fabinho e o Fred, o Bruno Guimarães também era cotado para assumir, mas nesse último treinamento, o Fred que acabou jogando. Pelo lado esquerdo, o Gabriel Martinelli, na direita, o Antony, centralizado, o Rodrigo, e lá na frente, o Gabriel Jesus. Então, um novo time do Brasil para a gente acompanhar a partir das quatro horas amanhã. O Brasil vencendo, enfrenta, passando em primeiro, enfrenta alguém do grupo G, que a gente vai poder acompanhar também, que vai ser definido. Portugal já está classificado, Uruguai, Gana e Coreia do Sul brigam ainda por mais uma vaga, e talvez sejam um dos possíveis adversários da seleção brasileira. Então, a partir daí, na próxima semana, aliás, no próximo final de semana, começa o mata-mata, as oitavas de final, com alguns confrontos definidos, faltando apenas esses dois últimos grupos, para a gente saber como é que fica, a partir do final de semana, a Copa do Mundo. Sula? Excelente, Vinícius. Olha, eu estou super ansiosa para o jogo de amanhã. Estou acreditando aí numa vitória também do Brasil, mesmo com o time reserva. É isso aí, né, Vinícius. Amanhã a gente traz todos os detalhes, as informações sobre o dia, que vai ser bem agitado. Vinícius, muito obrigada pelas informações. Uma excelente noite para você. No barulho, eu ouvi. E a gente está tudo aqui. E agora, vamos lá, a gente está tudo aqui.